No vídeo de hoje a gente vai falar sobre três características que o fleumático maduro desenvolveu, então não sai daí porque esse vídeo tá imperdível e vai te ajudar bastante a identificar um fleumático maduro. Olá, eu sou a Ruth Gomes, seja muito bem-vindo ao Temperamentando, esse canal maravilhoso que você já sabe, só fala de temperamento e usa os temperamentos como uma ferramenta pra se desenvolver e não como uma desculpa pra continuar errando. E se você ainda não sabe se tá usando ele como desculpa pra errar ou não, ou ainda nem sequer sabe qual é o seu temperamento, é justamente pra isso que serve a nossa consultoria. Então dá uma olhadinha no link aqui embaixo na descrição, que nela a gente vai descobrir o seu temperamento, a sua variação, o que você precisa mudar e o que já tá bom. Então essa consultoria é imperdível, é uma hora de conversa comigo, você vai tratar direto comigo. Então não perca essa oportunidade, dá uma olhadinha nesse link aqui na descrição. Vamos lá, a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre o fleumático imaturo, defeito do fleumático, os problemas do fleumático, características do fleumático, ai que fleumático é preguiçoso, que ele tem dificuldade, que não sei o que, ele se deixa levar, é influenciável. Tá bom, a gente já entendeu que tem todas essas tendências ruins sim, mas como é que a gente identifica quando um fleumático não é assim? Quando ele tem os pontos positivos bem reafirmados nele, quando é que a gente sabe que ele amadureceu, e a gente vai falar três pontos que um fleumático maduro desenvolveu, e é bom também pra que você que é fleumático se inspire a desenvolver essas características em você, porque como todo bom fleumático você vai se adaptar rapidamente, se você entender que isso vai fazer muito bem pra você. Então o primeiro ponto que todo fleumático maduro desenvolveu é o agir por saber que precisa. O fleumático que se conhece, ele já entendeu que ele não vai ter necessariamente tanta vontade de agir, tanta vontade de fazer determinada coisa. Ele já entende que a empolgação não é parte da estrutura dele, muito pelo contrário, ele é uma pessoa que se conforma com mais facilidade. Claro que nem sempre isso vai ser uma coisa ruim, mas pode atrapalhar ele em muitas coisas. E quando ele amadurece, quando ele compreende que isso é uma coisa que pode limitar todo o potencial dele, ele começa a entender que ele não pode esperar ter vontade de agir, e aí ele começa a fazer as coisas porque ele sabe que precisa. Ele começa a malhar todo dia porque ele sabe que precisa, ele entra na dieta porque sabe que precisa, ele vai ao médico fazer exames porque sabe que precisa, ele liga para os amigos e mostra interesse pelas pessoas porque ele sabe que precisa. Então ele não espera mais ter vontade para fazer. E só dele fazer isso, ele já começa a ver várias coisas mudando na vida dele, e ele começa a chegar mais perto ainda de atingir o máximo de potencial que ele tem. Porque fleumáticos, vocês têm um potencial gigantesco que vocês desconhecem. Então comecem a fazer essas coisas que vocês estão ouvindo aqui nesse vídeo de hoje, porque vocês vão ver que vocês vão alcançar muito mais do que vocês têm alcançado. O segundo ponto que o fleumático maduro faz é aceitar novos desafios. Ele sabe, ele já entendeu que para ele a zona de conforto é o melhor lugar do mundo, e que se depender dele, ele não vai fazer nada de novo, ele não vai procurar evoluir, ele não vai procurar inovar em nada. Para que ele vai fazer isso se já está tudo muito bom? Mas aí ele entende que ele não pode se deixar render por essa vontade de ficar ali, e que se ele aceitar novos desafios, ele pode ajudar muito mais do que só ele mesmo, ele pode ajudar outras pessoas. Então aí ele começa a se dispor a aceitar novos desafios na vida. São aqueles fleumáticos que muitas vezes eles têm um grande potencial de liderança na empresa, por exemplo, só que eles nunca querem liderar porque eles acham que não é tão legal assim, porque eles preferem a zona de conforto. Mas a partir do momento que eles entendem que eles têm muito a oferecer, com a diplomacia, a calma, a paciência e a adaptabilidade que eles têm, eles começam a aceitar esses novos desafios, e aí sai da frente porque é tsunami na certa. Então um fleumático maduro, ele aceita novos desafios porque ele sabe que precisa também, ligado aí um pouco ao primeiro ponto. E você que é fleumático e está gostando de saber desse potencial todo que você tem, para continuar evoluindo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube entender que você quer receber os nossos vídeos. Deixe o seu like também e um comentário, porque quando você faz isso, a plataforma entende que o nosso vídeo é importante e aí ela decide lançar para outras pessoas. O YouTube olha e fala, ah, essa pessoa curtiu e comentou, então eu vou jogar para mais um pouquinho de gente. E é isso que faz o nosso canal crescer. Por mais que você tenha vergonha e possa pensar, ah, mas ninguém pediu a minha opinião. Na verdade, eu estou pedindo a sua opinião sim, e ela é muito bem-vinda aqui e em todos os outros vídeos do canal. Então deixe o seu comentário e o seu like para o YouTube continuar entregando o nosso conteúdo para outras pessoas. O terceiro ponto que mostra que um fleumático amadureceu é que ele procura ter diálogo com as outras pessoas. Lembra que a gente sempre fala que o fleumático, ele é conformado, ele é tranquilo, ele evita conflito, muitas vezes ele evita dar a opinião dele, ele não quer sair da zona de conforto, então ele se recolhe dentro de uma concha e ele não conversa. E às vezes ele traz isso para dentro das amizades, para dentro dos relacionamentos mesmo, como casamento, namoro, com os pais. Então ele é aquele temperamento que evita ter conversas. Mas a partir do momento que ele entende que o diálogo também faz parte da harmonia das relações, que é o diálogo que faz as pessoas se conhecerem e aumentarem os laços e que faz tudo ter a chance de dar muito mais certo, aí ele começa a ter diálogos também e ele procura conversar, ele procura resolver as questões com as pessoas que são importantes ali em torno dele. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te peço, deixa o seu like aqui. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Deixa também o seu comentário, porque como eu disse, eu estou sim pedindo a sua opinião aqui e ela é muito importante para a gente, para a plataforma, entender que o nosso conteúdo é relevante. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Dá uma olhadinha nos links na descrição, a playlist aqui do lado, o nosso canal Cortes Temperamentando, onde você vai poder ver trechinhos de vídeo se você estiver com mais pressa. Novamente, obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.